Eu quero ver realmente se vai escorrer gotículas sujinhas, sabe? Ou transparentes, limpinhas. Olá meninos, olá meninas! Sejam bem-vindos ao meu canal, me chamo Débora Garcia, sou maquiadora profissional e hoje neste canal teremos batalha de produto. Dois produtos que eu tô muito curiosa pra testar. Lapiseira Retrátio New Face, batalhando com BT Brow Shape, Bruna Tavares. Sim, batalha de produto por aqui, eu sei que vocês gostam pra tirar dúvida, ainda mais quando é um produto um pouco mais caro e um bem baratinho, né? Vamos saber tudo, vamos analisar tudo, vários testes de performance eu tenho pra vocês, inclusive testes de durabilidade. Então fica até o final do vídeo pra você não perder as dicas, olha só, dessa batalha. Gosta desse tipo de vídeo? Dá like no vídeo, se inscreva no canal, ativa as notificações, não esqueça essas ações pra você receber o aviso quando eu postar novos vídeos. Vamos lá que tem muita coisa pra gente analisar. Sim, são dois produtos onde o preço, eu vou colocar aqui pra vocês na tela o preço de BT Brow Shape da Bruna Tavares e New Face, lapiseira Retrátio. E o preço realmente é bem diferente e da New Face acaba sendo bem mais acessível. Porém, a gente sabe que quando testamos produtos assim, a Bruna Tavares aqui, ela incluiu na composição vários benefícios, né? São compostos que vão ajudar o fio, então a tecnologia realmente é mais avançada, até por isso que o preço é mais alto. E da New Face é um produto mais simples, né? É um produto ali na correria do dia a dia, é um produto que você vai poder investir em qualquer momento. Então, ah, tô sem nenhum agora, sem nenhuma lapiseira, sem nenhum produto pra sobrancelha e quero investir em um baratinho ali, rapidinho e tal, quanto o da New Face faz. Já o da Bruna Tavares a longo prazo realmente vai tratar do seu fio, essas informações nós temos. Vamos começar pela embalagem da Bruna Tavares. Já vemos aqui que vem na caixinha. Então já vem aqui especificando tudo sobre o produto. BT Brow Shape é uma lapiseira retrátil com toque seco, ideal pra corrigir e preencher as sobrancelhas da forma que desejar. Possui pincel com cerdas macias, esfumam enquanto penteiam. Com manteiga de karité, olha só o que eu falei, e cera de éster de jojoba. A lapiseira hidrata as sobrancelhas enquanto preenche e desenha novos fios. Então realmente, da Bruna, já dá pra ter todas as informações aqui da New Face, eu procurei, mas não achei informações sobre composição e tudo mais. E essa aqui é a lapiseira da Bruna. Nós já temos resenha dela aqui no canal, foram primeiras impressões. Vou deixar o card aqui em cima pra vocês, depois dei uma corridinha lá, mas assista esse vídeo aqui até o final pra você tirar essa dúvida em qual eu posso investir. Depois você vê a resenha só dela. Eu escolhi a cor talpe, olha só. Ela tem essa escovinha. Larusso está latindo, Larusso. Quem não conhece Larusso, já siga nas redes sociais. Vou deixar aqui o Instagram do meu cachorrinho maravilhoso, lindo, esperto. Já sigam aí. Essa é a lapiseira, olha a escovinha como é. Se você ainda não conhece, essa lapiseira aqui, ela foi lançada há pouco tempo pela Bruna Tavares. E do outro lado, nós temos o produto. Olha só. Essa cor é a talpe. Ele é bem mais acinzentado, é um marrom quase cinza. Olha só. Bem mais acinzentado. Tem uma ponta, né, que... Quando ela veio, quando eu abri a embalagem, até no vídeo que eu testo só essa lapiseira, vem a ponta bem fininha e depois ela fica assim. Mas mesmo assim, né, como eu já usei várias vezes, dá pra usar. São exatamente... 250 Mg de produto, certo? Então, conheceram aqui a BT Brown Shape. E vamos para a New Face, que eu só passei uma vez, já faz um tempinho. Essa cor é marrom escuro, cor 02. Vem aqui, ó. Só que aqui eu consigo tirar essa informação. Então, não é tão legal, porque eu consigo tirar a informação. Pode sair, né? De um lado, eu tenho a escovinha. Por isso, nós vamos batalhar, né? Porque é um produto similar ao produto da Bruna Tavares. Temos a mesma escovinha da Bruna, da BT Brown Shape. E do outro lado, nós temos o produto, e é um produto mais chanfrado. Ele não é como a lapiseira Brow Shape da Bruna Tavares. Parece até um triângulo que tem. Mas como eu já usei uma vez, então saiu aquele formato certinho. Mas ele é mais chanfrado. Ó. Ele é chanfradão. Não tem especificações sobre o produto. O produto vem assim, ele vem lacradinho. Eu tirei o lacre, né? Aquele plástico que lacra o produto. Portanto, com relação à embalagem, Bruna Tavares leva um ponto. Da Bruna, né? Tem todas as informações aqui. Nem pela questão do design mesmo da ponta do produto. Nem é por isso. Mas é que o da Bruna vem na caixinha. Crouch Free. Tá tudo explicando aqui pra gente. Olha só. Da Bruna também, eu achei bem interessante. Que aqui nós temos a cor. Ó. Talpe. E aqui, se eu perco a tampinha, eu já não tenho a cor também. Tanto um ponto para Bruna Tavares. Vamos para a questão do quê? Gama de cores. Por quê? Quando marcas lançam um produto, é interessante, por ser de sobrancelha, que ele tenha uma gama de cores até que, né? Considerável. Porque nós temos aí muitos tons de peles. Não dá pra fazer misturinha, né? Com esse tipo de produto. É um pouco mais difícil. Lapiseira. Sombra já daria. Mas lapiseira é um pouco mais difícil. Então é legal quando a marca, ela se preocupa com a gama de cor. Eu tava dando uma olhada aqui no site até que eu comprei a lapiseira da Bruna Tavares na loja Sunset. E a Bruna lançou cinco cores dessa lapiseira. São cinco tonalidades. Então nós temos a Amber, que eu acredito que seja pra loiras. Eu acredito. Eu não tenho certeza. Mas pela fotinho aqui, eu acredito que seja. Temos a Talpe, que é a minha, mais acinzentada. Temos a Dark Brown, provavelmente é um marrom aí mais escuro. A Light Brown, marrom um pouco mais claro. E temos a Granite, que é um preto. Então nós vemos que temos cinco tonalidades. Isso é muito bacana fazer para lapiseira, porque lapiseira não dá pra fazer misturinha. Já a New Face, tava dando uma olhada no site também que eu comprei. É da loja Souza, lá da 25 de Março. E também dei uma pesquisada pela internet. E a New Face só tem duas cores dessa lapiseira. Sim, só duas cores. Esse aqui, como eu falei, é a cor 02, marrom escuro. E tem a cor 01, marrom claro. Então, né? Conta... Como que fala? Contra fatos, não argumentos. Um ponto para Bruna Tavares. Sim, é muito importante se preocupar com tonalidade dessas lapiseiras, né? Quando você fabrica um produto assim, para realmente tentar abranger o maior número de pessoas. Bora para a aplicação, porque a gente quer ver o quê? A gente quer ver essas lapiseiras em ação, minha gente. Então vamos lá. Não se assuste, eu estou com a pele limpa, hidratada só. Minhas sobrancelhas! Sim, minhas sobrancelhas. Um caso seríssimo. Por isso que eu gosto de fazer esse vídeo sobre produtos de sobrancelha. Eu gosto de testar produtos de sobrancelha, porque as minhas sobrancelhas são bem difíceis de fazer. Elas são bem diferentes uma da outra. Essa aqui mesmo, ela está com uma finalização um pouquinho melhor do que essa. Quase não tem aqui mais fio, olha isso. Vamos conferir a performance delas na aplicação. Aí você dá uma olhada e fala, Dé, mas como você disse, suas sobrancelhas são diferentes. Como que você... Essa aqui tem uma finalização melhor do que essa. Mas, gente, eu não quero fazer um desenho perfeito das minhas sobrancelhas agora. Eu quero testar a performance do produto. Se é um produto que tem uma textura macia, se é um produto que é pigmentado, se é um produto que é preciso, se é um produto que não vai arrancar os pelinhos das minhas sobrancelhas. Então, a gente quer testar a performance dele. E não se eu vou fazer um design perfeito das sobrancelhas, né? Isso depois eu corrijo. Então, não reparem no design. Reparem realmente na performance do produto, ok? Vou começar aqui com a lapiseira da New Face. Essa escovinha eu posso usar já aqui pra dar uma penteada nos fios. Já pentei. É uma escova macia. A gente tem que analisar isso também. E realmente ela já vai dando aquela coladinha boa. E ela vai servir também pra esfumar esse produto que tá aqui. Vamos analisar a textura. Eu vou aplicando aqui. Vocês vão dando uma olhada também. Para, 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 para tudo. Você já conhece o curso O Poder da Maquiagem? Esse é o meu curso de automaquiagem completo. Pra te ensinar a se automaquiar, mesmo que você seja uma completa iniciante. Você vai aprender desde fazer uma preparação de pele pra receber a maquiagem. Vai aprender a fazer uma pele perfeita. Camuflar manchas. Vai aprender a fazer um contorno e iluminação corretamente. Olhos com delineado gatinho. Olhos esfumados. Vai aprender a aplicar cílios postiços. E muito mais. E tudo isso por um precinho, ó. Super acessível. Portanto, clica no link que tá aqui abaixo na descrição desse vídeo. E no comentário fixado. Bora voltar pro vídeo. Olha só. Tô com a mão leve aqui, né. Tô analisando o quê? A textura do produto. Eu sinto aqui que ela é sequinha. Bem sequinha. Não tá arrancando os meus fios. Mesmo eu aplicando assim, ó. Com rapidez. Ela não tá arrancando os fios. Isso é muito bacana. Porque produto pastoso, normalmente... Dá uma arrancadinha ali. Uma arrancadinha aqui. Isso não é nada legal, né. Ainda mais no meu caso. E eu acredito que seja o caso de muitas pessoas que têm sobrancelhas mais ralinhas, né. Sobrancelhas que não são tão cheinhas. Então aqui, com relação à textura, eu gostei. É uma textura agradável. Uma textura sequinha. E realmente faz um trabalho interessante. Que eu preciso pra preencher as minhas sobrancelhas. Olha até a diferença de uma sobrancelha pra outra. A gente já vê, né. Pigmentação também, ó. Super pigmentada. Ah, eu mostrei da Taupe e não mostrei da New Face. Aqui é o tom da New Face, ó. Marrom escuro. Bem pigmentada. Não tive também problema com a questão da pigmentação. Aqui já dá pra analisar estes dois itens. Só de você aplicar. E eu quero também analisar aqui a precisão. Eu acredito que ela foi precisa também. Como eu falei, não arrancou nenhum fio. Bem certinha. Consegui aqui preencher tudo certinho. Não tive problema nenhum. Agora vamos para a lapiseira da Bruna. A mesma coisa. Eu pego aqui, ó. Dou uma penteadinha nos fios. Também amacia essa escovinha dela. E vamos pra aplicação. Aqui a mesma coisa. Uma levinha. Ó. Também não vai arrancar os fios. Mesmo eu fazendo um gesto assim, ó. Rápido. Muito, muito bom. Olha só. Textura da Bruna, eu sinto que ela é um pouquinho mais maleável. Da New Face, ela é mais seca. Então eu sinto um pouquinho de acúmulo até de produto. Eu não sei se a câmera vai captar totalmente, mas eu sinto um pouquinho. Sabe quando acumula um pouquinho e um fiozinho gruda no outro até? Eu sinto isso. Da Bruna, não. Da Bruna eu sinto aqui, ó. Bem mais maleável. Preenchendo, preenchendo. Eu acredito que seja também porque tem a manteiga de karité, né. Então acaba hidratando um pouco mais. Com a questão da textura, por ser mais emoliente, a da Bruna, ó. Né, ela tem também essa questão da hidratação. Vamos com um ponto para a Bruna Tavares. Que é uma textura realmente que vai agradar muito. A textura da New Face, ela é muito seca, eu achei. Isso, dependendo de como você aplica, pode sim arrancar um fiozinho. É que você tem que tomar cuidado, você tem que ir com a mão bem levinha. Mas essa questão da textura da Bruna não vai ter isso, não. Fica tranquila. Pigmentação. Nós vimos aqui que as duas são super pigmentadas. Olha só. Super pigmentadas. Então, um ponto para cada lapiseira. New Face e Bruna. Porque a questão de pigmentação mesmo eu não tive nenhum problema. As duas foram descarregando o produto aqui nos meus fios. Sem nenhum problema. Precisão. Sinto também que as duas são super precisas. Não arrancaram fios. A precisão também. A gente vê na hora que vamos preenchendo as falinhas das sobrancelhas. As duas foram super precisas. Um ponto para cada marca. Bruna e New Face estão arrasando aí nesse um ponto para cada. Ótimo. Porque não tive nenhum problema. Agora nós vamos para o esfumado. Que é algo também assim que chama bastante atenção por ter essa escovinha, né? Tem essa escovinha diferente aqui, ó. E aqui eu só apliquei e eu vou começar, ó, esfumando. Olha só. Nessa hora que a gente consegue retirar o acúmulo, consegue deixar um pouco mais natural a sobrancelha. Hum, gostei bastante da esponjinha da New Face. Esponjinha não, gente. Eu falo esponjinha. Da escovinha da New Face, ó. Achei ótimo. Ela é bem fofinha. Então não tive aqui problema, não, com a questão do esfumado. E até alguns fios que estavam um pouquinho com o acúmulo de produto, ó. Até saiu. Ficou super legal. Vamos para a da Bruna. Mesma coisa. Aqui se eu tiver qualquer tipo de acúmulo. Aqui é para deixar mesmo um aspecto natural. Ó. Hum, da Bruna a mesma coisa, gente. Sem problema nenhum. Nenhum mesmo, ó. Super fofinha. Esfumou super bem. E deixou um aspecto bem mais natural do que quando a gente pigmenta, né, os fios. Um ponto para cada. As escovinhas estão de parabéns. Inclusive elas são extremamente parecidas, né. Olha isso. Coloca. Larusso. Larusso bravo. Elas são extremamente parecidas. E se não tivesse essa diferença de cor aqui da embalagem, vocês nem iam saber qual é qual. Qual é da Bruna e qual da Aniface. Olha que legal isso. Meus parabéns. Muito, muito bacana. Porque as duas fazem um trabalho ótimo. Quero analisar com vocês também a transferência. O que que acontece? Esses produtos, eles são sequinhos e tudo mais. Porém, são pastosos. E aqui eu não vou aplicar uma sombra por cima, porque eu já quero ter resultado. Eu já quero fazer a minha sobrancelha, desenhar, corrigir com este produto. Eu não preciso comprar uma sombra pra passar agora e selar o produto. Então eu quero ver com vocês a questão da transferência. Será que transfere esse produto? Eu passei tem um tempinho. É, já tem aí alguns minutos. Vamos dar uma conferida na transferência. Eu tenho aqui um papel branco, limpinho. E eu vou fazer assim, ó. Só assim. Gente, New Face praticamente não transferiu nada. Tem uma sujeirinha aqui do nada, ó. Mas não transferiu não. Nada, nada. E agora eu vou pegar outro papelzinho aqui, ó. E vou... Passar da Bruna. Da Bruna transferiu um pouquinho mais. Olha só. Até porque ela tem a questão da manteiga de caretê, né? Ela tem essa questão da hidratação. Mas, praticamente, também não transferiu o produto aqui. Bem difícil, ó. Então, um ponto pra cada marca. New Face e Bruna. New Face tá saindo muito bem. Tô achando que tá super bem. Porque, praticamente, assim, as duas não transferiu nada. E esse tipo de produto, realmente, isso é muito, muito importante. E vamos fazer um testezinho aqui da água? Bora. Que a gente tá acostumado ao teste da água aqui nas resenhas de base, né? Mas eu quero ver se elas vão manchar em contato com a água. Eu quero ver, realmente, se vai escorrer gotículas sujinhas, sabe? Ou transparentes, limpinhas. Ai, vamos lá. Pelo menos um pouquinho só, gente. Caso você tome uma chuvinha aí. Foi quase no olho, né? Olha só. Não sinto desmanchar. É que teve um produto, uma vez que eu testei, que eu joguei um pouquinho de água assim e já começou a escorrer. Mas o da Bruna, ó, tá perfeita. Da New Face tá também, gente. Dá pra passar, hein? Ó. A Bruna tá perfeitona. E da Bruna, fala se é resistente à água ou não? Não, da Bruna não fala nada. E da New Face, né? Nós não temos, também, essa informação. Mas as duas passam no teste da água, olha só. Ai, ninguém derreteu. Teste da água. Um ponto pra cada marca. Olha o estado da pessoa que vos fala. Agora eu vou fazer teste de durabilidade. Então eu vou passar um tempo. Eu vou tirar isso aqui, vou reaplicar. Eu vou passar o dia com o produto. Volto aqui no final do dia pra contar pra vocês, ok? Pra vocês verem como o produto está ainda no meu rosto. Agora é meio-dia e 44. Vou ficar aí a tarde toda, até o final da tarde, com o produto. Vou sair também e a gente ver se vai durar. Mas até aqui eu adorei a performance das duas lapiseiras. Já volto. Seguimos com o nosso teste de durabilidade. Deixa eu mostrar o horário pra vocês. Fiquei a tarde inteira com eles. 19h14. E olha que bacana, gente. Os produtos estão intactos. Eu saí, tava um pouquinho no sol. Um pouquinho de calor, né? A gente acaba suando também um pouco. E os produtos estão lindos. Tanto a lapiseira da New Face e a lapiseira da Bruna. Aqui tem uma falhazinha. É porque eu tirei uma maquiagem dos olhos aqui. E sem querer eu peguei um pouquinho aqui. Mas não foi nada do produto em si. O produto tá lindo. Eu amei de paixão as duas lapiseiras. E claro, o teste de durabilidade. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um ponto pra cada produto. Produto é... Puderam ver que... Estão lindos, né? Durou o dia todo. No final nós temos... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Grande campeã desta batalha é... BT Brow Shape, Bruna Tavares. Claro que tem, né? Algumas questões até porque ela ganhou. É uma lapiseira que a médio e longo prazo vai tratar dos seus fios. Então, infelizmente a da New Face, até por ser tão baratinha. A gente não tem esse tipo de tecnologia. Mas tenha em mente. A da Bruna ganhou. Só que a da New Face é muito boa também, gente. Que que é isso, hein? Ficou intacta. Tá linda aqui. Eu fiquei com essas sobrancelhas. Uma marroma mais escura esse tempo todo. E eu amei testar, de verdade. Adorei conhecer essa da New Face. É uma lapiseira maravilhosa. Parabéns, BT Brow Shape. Também aí, né? Porque ganho. Porque realmente a longo... Médio e longo prazo a gente vai ver. Que vai tratar dos fios. Cuidem das suas sobrancelhas. Porque vale muito a pena termos sobrancelhas, né? A gente fala que é a moldura dos olhos. As sobrancelhas. Isso é muito bonito, né? Eu vou deixar vocês aqui com um vídeo. Onde eu testo vários tipos de produtos. E de várias marcas. Produtos para as sobrancelhas. Vou deixar aqui. Porque é muito interessante você ver como aplicar uma lapiseira. Como aplicar sombra. Como aplicar lápis. Então, se você não tem tanta noção de todas essas texturas nas suas sobrancelhas. Dá uma olhadinha aqui nesse vídeo que vai te ajudar bastante. Obrigada por ter ficado até o final do vídeo. Fiquei muito feliz em testar esses produtos aqui, ó. E até os próximos, né? Dá like aí no vídeo, hein? Não esquece. Tchau, gente!